Estas são Marileide e Renata, mãe e filha. Quando estava grávida no início da década de 70, a dona de casa Marileide teve rubéola e a filha Renata nasceu com deficiência mental. Desde então, há 46 anos, elas frequentam a Fundação Catarinense de Educação Especial. A Fundação foi tudo na minha vida, não só na parte profissional, na parte do desenvolvimento dela, mas aqui eu recebi amor, carinho, apoio, tudo. A Fundação fez com que nós fôssemos felizes. Criada em 1968, a Fundação Catarinense de Educação Especial completou 50 anos de existência. A data foi comemorada com festa na sede da entidade, localizada em São José, na Grande Florianópolis. São muitos cursos na questão do autismo, das altas habilidades, o pessoal, os surdos, a deficiente de visão, todas as áreas são abrangidas aqui e são estudadas e são desenvolvidos os processos para que depois sejam replicados nas APAES e nas outras instituições com gênesis. Para nós é rever toda a história da educação especial, toda a luta pela inclusão, pelo reconhecimento da pessoa com deficiência, com as suas potencialidades, com as suas capacidades. É acreditar que o segmento da pessoa com deficiência é capaz de estar inclusa na nossa sociedade. Atualmente, a Fundação Catarinense de Educação Especial oferece atendimento especializado para cerca de 20 mil educandos de todo o Estado. O trabalho é feito no campus de São José e também através de parcerias firmadas com mais de 20 entidades. São 10 centros especializados aqui no campus e uma rede conveniada. As APAES, as AMAES e todos, como falamos, são nossos parceiros atendendo em toda Santa Catarina. Além dos alunos incluídos na rede estadual de ensino, através, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. O médico neuropediatra Álvaro Oliveira foi um dos fundadores da entidade meio século atrás. Até hoje, ele acompanha o desenvolvimento da Fundação e da Educação Especial em Santa Catarina. Melhorou muito a inclusão. Nós estamos entendendo melhor a diversidade humana e compartilhando essa diversidade. Nós estamos mais respeitosos, apesar de um pouco mais violentos às vezes. Mas, na verdade, a própria juventude, a humanidade foi entendendo melhor. Vamos lá.